Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. A hora que vem uma carambitilor que já seria legal pra sortear pra vocês. Opa! Butterfly Crimson Web. Pode ser top. 420 dólares. Mano, essa Butterfly pode estar simplesmente insana. Opa! Sport Globes Head Amazing. 600 dólares. Nossa, estouramos demais. Estouramos demais. Uh! 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 É isso! É isso! Caramba, te estende 200 e... Eu tô falando, essa caixa da Blast tá insana, babito. Opa! Duas e... Duas, vai olhando até em YouTube. Não tem 150 dólares, meu irmão. Mano, a caixa é Bitcoin e safe do safe. Uh! Uh! Me! Me! De novo! De novo, irmão! Meu Deus do céu! 800 dólares. Cara, até passou a dor de cabeça, irmão. Até quando não tá doendo ainda, mas vamos comemorar, né? Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E tamo aqui no CSGO.net com 700 dólares e 700 bônus points. Se você quiser depositar aqui no site, o link tá aí na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra garantir 35% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 10 dólares, ganha 350 de graça. Depositou 1.000 dólares, ganha 350 de graça. E opa, já temos o SUB! S-K-1, obrigado pelo SUB, linda ou chuva de corações nesse chat, estou em live. Twitch.tv barra SAULO, mais um SUB, Gui Fita, tamo junto, irmão, obrigado pelo SUBzinho. E ó, 35% de bônus utilizando o cupom SAULO. Além disso, você ainda participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente essa baioneta M9 Doppler StatTrack no valor de 3.000 reais. Pra participar, é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Vamos girar aqui minha roletada de bônus grátis? SAULO não leu o chat? É que eu tô abrindo caixa aqui, irmão. Eu leio o chat sim. É que eu tava fazendo o início do vídeo, isso aqui vai virar vídeo. Ó, ganha dois negocinhos nada a ver ali. Show! Outra coisa que tem aqui no CSGO.net também é esse sorteio simplesmente maravilhoso. Sorteio quente, tá vendo aqui embaixo? Você entra no CSGO.net, o link tá aí na descrição, clica aqui em sorteio quente e olha o sorteio que tá rolando pra vocês participarem. Deixa eu dar um zoom nisso aqui. Eu não vou falar nada, eu não vou falar nada, só vou observar, ó, só tô observando. O link do CSGO.net tá aí na descrição. Aí, Saulão, tem mais algum sorteio absurdo? Vou mostrar pra vocês então. Olha essa AK-47 Gold Jam. Olha isso, papito! Eu e o Gui estamos sorteando essa AK-47 Gold Jam pra vocês. Pra participar, o link vai tá no comentário fixado. Corre lá, link no comentário fixado. Já participa, sorteio de uma AK-47 Gold Jam. Sensacional! Vamos abrir caixinha agora, galera? Que eu tô ansioso, eu tô ansioso e eu vou direto pra onde? Eu vou direto pra onde, irmão? Caixinha do... Do, 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 do... Coldzera. Achou que eu ia falar, fala, hein, né? Cinco caixinhas do Coldzera pra começar. Bora, dá ali que, bora. Vamos tomar um... Dá ali. Mano, a minha cadeira tá me machucando real. Tem um ferro saindo dela, irmão. Como é que faz? Como é que faz? Alô, alô. Max Racer. Qual que é a da fita, irmão? Na moral, tem um ferro saindo da cadeira. Essa cadeira é cara pra caralho, irmão. Uh! Veio uma AK Black Laminate de 105 doll. Hã? Respeita! Tá sentando no ferro? Não, cara. Eu não tô sent... Hum! Mano, deu bom pra caramba. Primeira abertura aqui na caixa do Coldzera. Vamos abrir mais cinco, então, vai. Coldzera. Bora. Coldz, 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 Coldz. Ainda tem 119. Eu tô pensando se eu abro a do Fá. Opa! Ai, não veio. Achei que ia vir outra AK. Black, mas não veio, não. 155, ok. Ah, mano, vamos abrir mais duas do Coldzera. Já é. Tá bom. 1.104 dólares. Tá, o que que nós vai fazer aqui agora? Deixa eu perguntar pro chat o que que nós vai fazer aqui agora, que nem eu sei. Porque estamos ao vivo para o Brasil e o mundo há 10 minutos. Já estamos aqui em live. Twitch.tv barra solo, se você quiser me assistir. Hoje eu vou sortear pra galera da minha live uma caixa de luvas aqui no CSGO.net. Exatamente, essa caixa aqui, ó. E eu tô sorteando praticamente todas as lives uma caixa de luva ou uma caixa de faca. Uma pro Top Bits e uma pra todo mundo. Então, pra participar é só entrar na live, participar, exclamação sorteio. E olha aqui, ó. O chat já tá chegando junto, ó. Vamos ver o que que o chat fala. Bitcoin, Bitcoin. Bitcoin tá cara. Vai na Bitcoin caixa de luva, caixa de luva, luva nova. Busca a luvinha nova, Salão. Demorou então. Vamos buscar a luvinha nova. Só que vamos abrir primeiro umas duas Bitcoin antes, só pra não falar que eu ignorei a galera que falou Bitcoin. Ah, e olha aqui o que que eu tenho pra galera da live também, irmão. Pera aí, deixa eu abrir essas Bitcoin e eu mostro com detalhes. Porque eu acabei de me ferrar aqui. 33, tá. Cooperamos uma, pelo menos. Olha o que eu tenho aqui pra galera da live. Respeito, irmão. Eu comprei 25 gift cards da Steam e 25 gift cards da Google Play. De 30 reais, ou seja, 30 vezes 20, 60, 600 reais, né? 30 vezes 20, 60, 600 reais. Mais 5, 150, 750, 1.500 reais. Mais ou menos 1.500 reais em gift cards pra galera, bora. Roubou americanos. Bora, eu tenho a notinha. Eu tenho a notinha tudo lá embaixo que eu paguei, irmão. Inclusive, esses da Google Play, não foi nem na Americanas que eu comprei. Foi na Casas Bahia, porque na Americanas tinha acabado. Vocês sabiam que Casas Bahia vende gift cards? Não é AD. Inclusive, alô Casas Bahia, patrocina eu. Comprei uma live seca hoje lá na Casas Bahia. Se vocês quiserem, eu posso fazer a história pra mostrar. Casas Bahia podia dar um descontinho, né? Um descontinho pra nós. Não quer dar desconto? Então vamos na caixa de luva, irmão. 5 caixas de luva, bora. Bora, bora que bora. Bora que bora. Dá-lhe, 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 dá-lhe. Cadê o bagulho? Mano, eu só sei que veio um monte de Driver Globes Overtake. Tá? 1.000 dólares virou 650. Ih, rapaz. Vamos 3 de luva, então, vai. Vamos 3 de luva. Seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, irmão. Essa Turtle pode salvar um pouco. 500. Dá pra abrir mais. Opa. Vamos gastar aqui alguns bônus points. Vamos abrir aqui a do Nico. Vemos com 80 cents. Show. E agora vem aqui na caixa de luva. E abro mais 3. As últimas 3 caixas de luva. Seja o que Deus quiser. Se der bom, deu bom. Se der ruim, deu ruim. Fazer o quê, né? Vamos torcer pra mim uma luva muito foda. Um superconductor que pode ter valido tudo. 900 dólares, pai. Respeita o rei do profite. Respeita. Só isso que você precisa fazer. Respeitar. Só isso. Vamos que vamos. Vamos vender isso aqui, ó. E já vamos como? Solicitar essa luvinha aqui pra nós, né, irmão? Já vamos solicitar essa luvinha aqui pra nós. Porque, mano, a gente tava perdendo tudo. Só hippie, 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 hippie. Aí, como é que funciona o rei do profite? Chega. Chega e faz o tom. E aí, tô, tá ligado? Vem que vem com o rei do profite, papito. Sport Glove Superconductor. 900 dólares. Provavelmente vai vir aí field tested. Muito provavelmente field tested. Ai, pai. Para. Vamos que vamos. Vamos aceitar essa luvinha na hora que ela chegar. Estamos com 252 dólares ainda. Vou arriscar na Bitcoin, tá ligado? Eu vou arriscar em 5 Bitcoins. Eu vou arriscar em 5 Bitcoins. Bora, Luz. Se não tiver na garantia, não pode. Vou ter que comprar outra cadeira, então. F. F Saulinho. Aí, já ganhamos dinheiro da outra cadeira. Tá tudo certo. Tá tudo certo. 229 doll. Ah, foi praticamente elas por elas. Vamos abrir mais 5. Vamos abrir mais 5 só para ver se a gente tem mais uma sorte. Nossa, mano. Mas o bagulho aqui tá doendo. Na hora que eu terminar de gravar aqui esse vídeo, eu vou descer e pegar alguma coisa para colocar embaixo da cadeira real. Agora foi fumo de F. Agora fumo de F. Legal. 138 dólares. Vamos tentar um aprimoramento para alguma faquinha que combine com a luva que a gente pegou? Mano, M9, Blue Gem. Padrão, né? Vai combinar muito com a luvinha nova. Perdemos. Ó, chegou a luvinha nova. Vamos dar uma olhadinha nela como é que ela tá. Um novo item. Ai, pai, para. Testado em campo. Vale 1.200 dólares. 1.200 dólares. Em reais essa luva vale 6.387 reais. Já vamos ver essa belezinha lá dentro do jogo para ver se o float dela tá compensando aceitar. Se o float dela tiver compensando aceitar, irmão. Dá-lhe. Dá-lhe. Bora. Então, galera, chegou a luvinha. Vamos ver o float dela aqui. Eu vou ter que tirar o ad de cima. E? 0.35, o float dela tá péssimo, 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 péssimo. Para uma float test, a gente tá muito péssimo mesmo. Porém, galera, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que eu não devia nem estar falando isso, né? Porque eu acho que o gringo não vai gostar muito de saber que eu vou falar isso. Mas eu vou recusar essa troca e solicitar de novo. Recusar essa troca e solicitar de novo até vir uma luva com float melhor. Eu não devia estar falando isso. Eu vou bugar demais o site dele, irmão. Eu vou bugar demais o site do gringo, irmão. Bom, galera, mas de qualquer forma, ganhamos aqui uma luvinha de R$6.400. Luiz, aspas. Obrigado pelo sub, lindão. Chuva de corações. Ó, vou recusar aqui essa luvinha. Ela vai voltar aqui pro site. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente solicitá-la de novo. E eu tô aqui em live. Eu vou mostrar tudo isso em live pra galera. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Se você for depositar no csgol.net, utiliza o cupom SALLO, S-A-U-L-L-O, pra garantir 35% de bônus do seu depósito. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! E aí, tão boi, já tô menz! E aí 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 E aí